O Rádio Debate vai conversar agora com o deputado federal Hugo Mota, ele também é presidente do Republicanos na Paraíba. Deputado, o senhor hoje é aqui em Tenório, participando de uma confraternização, o prefeito Evilás inaugurando obras e aproveitando você para fazer uma prestação de conta na parceria com o Tenório no seu mandato. Com certeza, um momento importante, a finalização desses dois períodos que Evilás governou tão bem o município de Tenório, um exemplo de gestor, eu pude dizer isso publicamente, é que quero repetir, Tenório tem um dos melhores prefeitos da Paraíba, ele está terminando, concluindo a sua gestão da forma que começou, trabalhando, entregando obras, entregando melhorias à população de Tenório e muito me orgulho de ter sido parceiro durante esses oito anos das gestões do prefeito Evilásio. Aqui trouxemos recursos para pavimentação de ruas, construção de praças, abastecimento de água na zona rural, construção de banheiros em comunidades que antes não tinham também na zona rural de Tenório, investimos na saúde, trouxemos o céu, investimos no custeio da saúde, no atendimento à população, construímos escolas, quadras esportivas, fizemos durante esses oito anos investimentos que nunca antes Tenório tinha visto em toda a sua história. E a comprovação desse sucesso administrativo foi o resultado da eleição que elegeu Manuel e Sida e os nove vereadores da Câmara Municipal, mostrando que a população de Tenório aprova o trabalho de Evilásio e quer ver esse trabalho seguir em frente agora com o Manuel e Sida, que assumem a prefeitura a partir de janeiro do ano que vem. Deputado Hugo Mota, nosso programa tem uma extensão estadual e eu gostaria de lhe perguntar aqui a respeito... Vamos lá!